Pois é pessoal, embora tenha muitas controvérsias aí, eu fico sempre animado quando tem um filme novo do Mel Gibson Eu gosto do cara, acho que ele manda bem aí, tanto na produção, quanto na direção, quanto na atuação Acho que ele manda bem, né? E quando a gente ficou sabendo aqui que Instinto Assassino é Dangerous e lista na Netflix Eu já fiquei animado, me preparei, marquei na agenda, vai estrear o filme novo do Mel Gibson E tá estreando também aqui o catálogo Mosca Morta Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes do cinema e das séries Pois é pessoal, eu fico muito feliz quando eu consigo me desprender, me desapegar e não assisto um filme até o final No caso de Instinto Assassino eu não assisti nem até a metade, eu faço questão de preservar o meu tempo com coisas que vão me dar prazer Instinto Assassino, de fato, eu não precisaria ver até o final pra saber que eu iria me arrepender se eu perdesse uma hora a mais de vida vendo esse filme Eu vou falar um pouquinho pra vocês, sem spoiler Mas antes eu vou pedir, dá uma olhadinha aqui na descrição, nas nossas redes sociais Estão aqui os links pra você dar uma olhadinha e seguir um gigante mais de perto, você não vai se arrepender, beleza? Pois é galera, tradição é tradição, o Mel Gibson é uma tradição também né Então aqui nossa colinha, hoje no caserno totalmente fashion Vamos falar um pouco sobre Instinto Assassino Já começa por aí né, um nome bem, desculpa, um nome bem genericão Instinto Assassino, deve ter uns 48 milhões de filmes com esse nome né, o parecido né Mas, vamos lá, o nome inglês também não ajuda né, Dangerous, nossa, vamos lá Bom, vamos começar pela sinopse Tem um cara que sofre de uma síndrome, um distúrbio psicológico ou psiquiátrico, não sei Ele não sente nada, ele não sente emoções, ele não expressa emoções Ele não, tipo um psicopata né, ele não sente medo, ele é um cara meio robozão né E, é, invade o apartamento dele alguém, um cara lá né, pra tentar matar ele Ele mata o cara, ele tinha saído da prisão há pouco tempo, ele mata o cara, há algum tempo já E ao mesmo tempo que ele mata o cara, ele recebe uma notificação de que o irmão dele morreu Né, uma ilha afastada Então ele vai até o funeral do irmão E, as mesmas pessoas que foram atrás dele no apartamento dele Seguem ele na ilha onde o irmão dele morreu E também a polícia tá atrás dele porque a polícia foi até o apartamento dele E achou lá o corpo da pessoa morta Então, vai se juntar nessa ilha aí, toda essa galera E, e eu não sei mais como é que, essa é a premissa né Eu nem poderia contar mais porque eu não vi mais do filme, eu só vi até aí Mas é isso tá, é um filme aí Enquanto isso, o Mel Gibson, onde é que o Mel Gibson é? O Mel Gibson é o psicólogo, o psiquiatra desse cara O Mel Gibson é o psiquiatra do filme Pra você ver como é que ele tá arrumado O roteiro já foi igual o castelinho de cartas né Só puxar a primeira que cai tudo Bom, é... Nada contra o Mel Gibson no papel de psiquiatra né Mas pô, sei lá né Mas beleza Só de ir mesmo, só de me dar vontade de ir A direção do filme é a do nosso querido David Hackle David Hackle não tem muitos times assim no seu currículo Ainda bem, ainda bem que ele continue assim, tomara né Porque olha, a direção dele é bem... Cara, como é que eu vou usar? Bem infantil, bem simplória Sabe, o filme me lembra gente Já vou começar assim já Sabe aqueles filmes de sátira? Tipo, Todo Mundo em Pânico Top Gang, sabe? Aqueles filmes assim de... Que pegam o filme e satirizam Sabe? É tipo, pra mim, soa como algo assim De tão ruim que é Principalmente a direção Sabe, o cara tá falando Daqui a pouco tem um take do nada Assim, focando na cara do cara Uma cara de canastrão, assim, de alguém Cortes muito rápidos E atores mal dirigidos pra caramba Olha, a direção é sofrível Ingênua quase, sabe? Aquela coisa Pessoa que não tem experiência parece né Ou que quer parecer fazer uma coisa muito rebuscada E não consegue, tá? Começa por aí O roteiro também Eu não tenho muito como falar do plot Da metade pro fim, né? Porque eu não vi Mas o... Nem tanto o roteiro Mas o script As falas A atitude dos personagens Tem uma hora Logo no início Quando o Mel Gibson é abordado em casa Por uma policial Ele é um psiquiatra Tudo bem Ele é um psiquiatra que tá envolvido Com casos de polícia Ele é um psiquiatra que já tá acostumado A receber policiais em casa Ou ir ao encontro deles Eu entendo Mas ele demonstra uma naturalidade E uma... Sabe? Um desprezo por aquilo ali Que, sabe? Não é o condizente com uma pessoa Que recebe um policial em casa Não importa a situação Você recebe um policial com uma solenidade E aquele cara Essa cena já começou aí A me mostrar que o filme não tava muito legal Umas cenas muito canastronas Umas falas muito clichês Toda hora, né? Logo no início também A mãe recebe esse filho dela Que é ex-presidiário Pô, tem mães que visitam o filho Durante anos na cadeia A mãe é a pessoa que perdoa Que entende o que o filho fez E tal Ainda mais um filho doente Pô, o meu filho foi preso Por assassinato, provavelmente Pelo que eu fiquei sabendo Isso não é spoiler, tá, pessoal? Isso tá tudo no início do filme Mas ele tem essa doença Então, pô Qualquer mãe A maioria das mães Ele ia entender o filho Pô, meu filho é doente Vou tratar ele bem Cara, a mãe escurrasse o filho Assim como se fosse um qualquer, sabe? Quando ele chega no velório do irmão E tal Muito estranho Muito estranho O script e a atuação Dos personagens Dos artistas Também não ajuda muito Vamos começar pelo elenco De baixo até em cima Até a cereja do bolo Elenco de apoio Assim, baixo Sofrível Mas assim Olha Péssimos atores Minha gente Isso aqui não consegue Entregar uma fala Como se não estivesse Parecendo um teatro de escola Nossa Olhares E trejeitos Muito ruins Muito ruins mesmo O elenco de apoio Aí você sobe Uma escadinha Temos aí pessoas Com nomes O principal É o cara do robô Que seria o robôzão É o Scott Stewart Tem nome de Tem nome Será que ele é filho do Clint Stewart? Eu sei lá, hein, cara Parente do Clint Stewart? Olha, não sei Se for Se for Tem que ser deserdado Hoje Porque ele faz um papel Difícil Talvez, né Para ficar bom Porque ele é um Um cara sem emoções E tal Mas meu Deus do céu É Chega a ser Assim, constrangedor Muito Muito fraco A atuação dessa criança Aí Scott Stewart Temos o Kevin Durant Esse já me incomoda Faz tempo Ele me incomoda Desde o número O filme Eu sou o número 4 Um filmezinho Teen Meio sci-fi Que tem Dos extraterrestres Ele faz um vilão Ele só pode fazer vilão Porque ele tem Cara A cara dele é de vilão Ele nasceu para ser vilão Mas é um vilão Carastrão toda a vida Já nesse filme Número 4 Ele também atua Ele atua No Lock and Key Essa é uma série Da Netflix Atua Faz um papel pequeno Nessa última temporada Ruim também E nesse filme Ele faz um vilão Eu vi poucos minutos Porque logo a partir daí Eu já parei de ver o filme Mas nas poucas cenas Que ele aparece Ele já mostra Que ele é um Carastrão É a palavra que define Esse filme Aquele forçado Óbvio demais Aquele risinho Quando dá boca Não gostei do nosso amigo Kevin Durant Mais uma vez Tem a policial Que vai abordar O nosso querido Mel Gibson No início do filme O nome dela É Funky Johnson A gente começa com Funk Já não pode ser Muito bom Funk Johnson Também não entrega Quase nada De atuação Muito fraca Tadinha Ela tem que ser Uma policial durona Ela vai até Mel Gibson No início do filme Fala Não porque O fulano de tal Eu fui eu que prendi ele Há 4 anos atrás Eu sei do que ele é capaz Ela tem que passar Que ela é uma policial durona Mas olha Falha Miseravelmente Aí temos o segundo Ali antes do topo Que é o Tyrese Gibson Não é da família Gibson Do Mel Gibson Mas é Tyrese Gibson Ele já fez Velozes e Furiosos E tal Ele é o detetive Não Ele é o xerife Da ilha Do lugar Mas olha Ele é o que protagoniza As piores cenas Até então Ele não é Não tem capacidade Tadinho Pelo menos Com a direção Desse David Hackle De ser um vilão Um vilão não Desculpa De ser um xerife Que não passa Um pingo de credibilidade Como xerife Ele está sempre assim Amigo Você vai ser xerife Vou franzir a testa Franzir a testa É coisa de xerife Falha também E aí o roteiro E a direção Não ajuda Na hora que ele fica sabendo Que ele tem que prender Alguém Não vou dar spoiler aqui Ele entra na sala Do lugar Com uma doze Encosta a doze Encosta a doze Nas costas da pessoa Parada aí Eu falei Cara É totalmente Inverossímil Essa cena O cara encostar Uma espingada Nas costas do outro Ninguém faria isso Um policial Evita o contato Com a outra pessoa Que ele vai prender Justamente Para não ser surpreendido Ele ficaria de longe Com uma espingada Pô Não se encostar Na outra vez Como se fosse assaltar Parada aí Tipo Passa tudo Horrível E aí eu pensei Pô O cara escolheu a doze Ele deve ter só essa arma Porque ninguém vai abordar Uma pessoa com uma doze Na mão Até porque você está sozinho Você é o único oficial Do lugar Como é que você vai prender A pessoa com uma arma De duas mãos Você vai ficar segurando A doze numa mão só Estilo Saia como Não vai Aí eu falei Beleza De repente ele está só Com essa arma lá Aí duas semanas depois Aparece ele com uma arma Com uma pistola Cara Não dá Tadinho isso Gibson Você Tadinho Não foi Não conseguiu E aí vamos ao Mel Gibson Nosso querido Mel Ai meu Deus do céu Quantas Quantas tardes Eles disseram só na tarde Vendo essa criança Atuando Filmes interessantíssimos Depois como diretor Mel Gibson Ainda bem que você Não é o diretor Desse filme Se não Olha Mel Gibson Também Falha Ele tem que ser Um psiquiatra Meio descolado Mas ele Nossa Como eu falei A abordagem que ele recebe Em casa De uma policial E ele Está ali como se fosse Tagador de pizza Você está procurando Fulano Ah Eu não sei onde é que ele está É Doutor não sei o que Você sabe onde está O fulano de tal Hã Fulano de tal É O seu cliente Ah Esse Caraca É muito ruim Cara Gente Eu não parei de ver o filme Na metade Antes da metade quase Porque eu quis Não É porque é horrível Horrível Olha Mais uma vez Assista o filme Comece a assistir Vai que eu estou errado Vai que eu estou exagerando Né É Dê uma chance A Instinto Assassino Ai caramba Dê uma chance Veja Começa a ver Até porque você não vai pagar Já paga a Netflix mesmo Você não vai pagar ingresso De cinema nem nada Começa a ver A Instinto Assassino Veja até onde você consegue assistir Se você conseguiu assistir Ao final Parabéns Me deixa Me diga como é que acaba Porque eu não vi Eu desisti Se você curtiu Essa review aqui Deixa o teu like Aí embaixo O teu gostei E se inscreva Aqui no Terra de Gigantes Para ficar ligadinho No catálogo Mosca Morta E no catálogo Casca Grossa Que são filmes aí Sempre De qualidade Aí do mundo Da ação Da aventura Do suspense Que a gente traz Para vocês aqui Beleza Muito obrigado Pelo seu tempo Esse é o canal Terra de Gigantes Meu nome é João Gouveia Até a próxima Bye bye Bye